E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês quais são os benefícios de cada argila, de cada cor da argila e para qual tipo de pele ela é específica. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e como vocês acabaram de ver na introdução a gente vai falar um pouco mais sobre argila, quais são os benefícios de cada cor que ela traz para o nosso rosto e se existe uma argila para cada tipo de pele. Antes eu já vou adiantar para vocês que se a luz começar a oscilar porque aqui está ficando nublado está começando a trovejar, acho que vai vir chuva, então se ficar essa oscilação de luz é por causa disso, tá? E a argila, gente, ela é um produto natural, né? 100% natural, ela não tem química e nem nada do tipo. Eu acho que todo mundo aqui em algum momento da vida já teve contato com a argila. Ela é muito usada principalmente, gente, no nosso rosto porque ela é um produto natural que traz ótimos benefícios. Bom, eu vou começar logo falando da mais conhecida, mais famosa, que é a argila verde. Gente, esse tipo de argila, tá? A verde, ela é muito indicada e ela é muito boa para quem tem pele acneica e pele oleosa. Porque dentre todas as argilas, essa argila verde, ela é a mais purificante, a mais secativa e ela também possui um efeito detox. Então é ótima se você sofre de oleosidade na pele e se você também sofre com acne. Essa argila verde é perfeita para você, tá? Ela tem ação antibactericida e também, gente, ela ajuda a fechar os poros. E a nossa próxima argila é a argila amarela. Essa argila, gente, ela é rica em silício e ela é muito, muito boa para estímulos de colágeno, firmeza, elasticidade e rejuvenescimento. Essa argila, gente, já é uma argila muito boa para quem tem peles mais maduras, tá? Ela também controla a oleosidade. Gente, vocês vão ver que todas as cores de argila, né? Todas as argilas, ela controla a oleosidade. Oleosidade, mas a argila verde, ela controla, assim, demais, demais, demais. Se você não tiver o cuidado, você pode vir ressecando a sua pele. Então se sua pele é oleosa, a melhor que eu te indico é realmente a argila verde. Já a argila branca, gente, ela é mais recomendada para quem tem pele mais sensível porque é uma argila que possui o pH bem próximo da nossa pele. Então ela ajuda a manter a pele ainda mais hidratada. Ela também tem ação clareadora de manchas e também, gente, ela tem ação cicatrizante e anti-inflamatória. A argila vermelha, ela é rica em óxido de ferro, silício e cobre. Ela possui propriedades regeneradoras, hidratante e antioxidante e ela é muito boa também para quem tem a pele mais madura. Mas também ela é uma argila que pode ser indicada para todo tipo de pele. Agora a gente vai falar sobre a argila rosa, que é uma mistura da branca com a vermelha. Bom, gente, já essa argila, ela ajuda a acalmar a pele. Então muitas profissionais gostam de usar esse tipo de argila após o procedimento ali, principalmente de limpeza de pele, porque você faz extração. Então muitas profissionais gostam de estar usando a argila rosa porque ela tem esse poder de acalmar a nossa pele. Ela é muito boa para quem tem pele sensível e como ela ajuda a acalmar a pele, gente, ela também ajuda a diminuir a vermelhidão que pode ficar no seu rosto. Atenção, anti-inflamatória e cicatrizante. Agora a gente vai falar sobre a argila preta. Gente, dentre todas as argilas, a argila preta é a mais power, é a mais nobre, é a mais profunda dentre todas as argilas. Ela é muito boa para rejuvenescimento, ela é rica em alumínio, ela tem baixo TO de ferro, ela é muito boa para regeneração e também para clarear. Bom, já a argila marrom, depois da argila verde, ela é a segunda melhor argila para pessoas que têm a pele acneica e também a pele oleosa. Ela tem um alto poder adestrigente e também cicatrizante. O melhor de tudo é que ela faz isso, ela tem essa alta performance, mas faz tudo isso sem ressecar a pele. Agora a gente entra para a nossa última argila, que é a argila roxa. Bom, a argila roxa, ela é uma mistura da argila marrom com a argila rosa. Ela é super adestrigente e também super cicatrizante, mas ela tem aquela suavidade da argila rosa. Bom, e o ideal de você usar essas argilas no seu rosto é usar uma vez na semana ou dependendo do seu tipo de pele, usar ela de 15 em 15 dias. Você aplica ali uma vez na semana, se você ver que a sua pele está ficando muito ressecada, você suspende o uso e vai fazendo uso de 15 em 15 dias. Gente, a argila de boa procedência e de boa qualidade, ela vai acabar sendo um pouquinho mais cara, mas assim gente, os benefícios dela numa pele é sensacional. E você pode estar misturando argila, né, porque a argila é um pó, você pode estar fazendo a mistura desse pó com soro fisiológico ou com água, ou até mesmo com a água filtrada, tá? E fica à disposição de você, o que você tem em casa, o que está mais prático. Então gente, foi esse o vídeo de hoje, me conta aqui embaixo se você sabia dos benefícios dessas argilas e me conta também se você sabia que existia tantas cores assim de argila. E pasme, gente, ainda ficou cores sobrando, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, um grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau!